Música Bem, vamos agora Indo para Bem, estamos indo agora para Vila, não, porra Estamos indo agora para São Vicente, onde foi fundada a primeira Vila do Brasil Mas hoje, claro Já é uma grande cidade Bem, estou aqui Em São Vicente Onde foi fundada a primeira Vila do Brasil Música Música Bem, a cidade de São Vicente Ela é muito perto de Santos A gente não sabe nem quando começa a onda Não termina a outra De repente você sai de Santos Já está em São Vicente Música Música Galera, peguei aqui Já a Regis Pintencu Estamos menos de 300 quilômetros De Curitiba A Regis Pintencu Ela é famosa porque é chamada de Rodovia da Mó Devido ao grande número de acidentes Que acontece Nessa rodovia Rodovia cheia de caminhões E ônibus Carretas Então é uma rodovia super pesada E onde tem bastante acidentes Já passei por ela uma vez Dirigindo Nunca teve nada Mas É uma via que a gente tem que dirigir Com muito cuidado Com muita atenção Música 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 Fale uma dica pra vocês Aventureiros azulinos Que nem eu Que queiram se aventurar Para o sul e sudeste do Brasil Tá O melhor caminho O melhor caminho Que eu falo É financeiramente Falando Tá Financeiramente falando É ir pela 101 Porque você pega muito pouco Hospedagem pela 101 E pra você ter ideia Do Rio de Janeiro Da cidade do Rio de Janeiro Até aqui quase na divisa Volta cento e poucos quilômetros Para o Paraná Eu só peguei um pedágio Que foi agora A Regis Pitengu Indo pela Por Angra dos Reis Barati Santos Itatim Chegando a Itariri Aí você pega A Regis Pitengu Aí mais ou menos Uns 80 quilômetros Depois você pega A Regis Pitengu Aí você pega O primeiro pedágio Mesmo assim O pedágio Um dos mais baratos De São Paulo Disparado 3 e 20 Lá perto da capital É 11 12 15 22 Entendeu? Então O mais barato É por aqui Por esse caminho E sem contar Que também é o mais bonito Porque você vai vendo A orla As praias Do litoral Do Rio de Janeiro As praias Do litoral Do São Paulo Ok? É só uma dica Vamos seguir viagem Meu querido Olha aí Esse aí Tá levinho Gasolina e gasolina A gente está A 80 quilômetros De Curitiba Parei nesse posto Pra abastecer Até agora A gasolina mais barata Que a gente achou Foi 4 e 13 reais A mais barata Até agora Da estrada Disparado E a gente Só não vai parar Agora pra dormir Aqui nesse posto Tem toda a infraestrutura Toda a segurança Até banheiro Tem Porque ainda está muito cedo São 5 horas agora Então a gente vai deixar Pra dormir Lá de Curitiba Um pouquinho mais adiante Então Bem, acabamos de sair Bem, acabamos de sair De Curitiba Indo em direção A Itajaí E Balneário De Camboriú Mas a gente vai dormir Pela estrada Daí a gente vai procurar Um local seguro Um posto de gasolina Seguro Tomar um banho Tomar uma cervejinha Que a gente dirigiu O dia todo Não podia beber nada Que eu estou dirigindo E depois Pegar uma sonega Porque amanhã Estarei Em Balneário De Camboriú Boa noite a todos E até amanhã E até amanhã 13 graus 13 graus 13 graus E lá dentro Camboriú Vem comigo Vem comigo Vamos lá Rapaz Que é uma das cidades Que fazem parte Em direção Mas o trânsito Mas o trânsito Não foi não Azulinas e azuleiras Acabei de passar Pela entrada De Ponta Grossa Próximo ano O Confiança Vai jogar lá Em Ponta Grossa Contra o Operário Vem azulinos e azulinas Durante a viagem Aqui no estado Paraná A gente está avistando Muitos pinheiros Entendeu E lá em Santa Catarina Então É uma festa De pinheiros na estrada Porque o pinheiro É a árvore símbolo Do estado De Santa Catarina Azulinas e azulinas Estou aqui Já na divisa Do Paraná Com Santa Catarina Parei para abastecer O carro Três reais E noventa e cinco centavos A gasolina comum É brincadeira O negócio desse Mais barato até agora Disparado da estrada Olha Tem na divisa mesmo Tá vendo O posto fica A cinquenta metros Da divisa O do posto É bem sugestivo Né Divisa Tem uns catarinenses Com a pressa Ai meu filho Pode ir tranquilo Na sua Viu Aspeita o direito Dos outros Joinville Fica Quase na divisa Com o estado Do Paraná É só 35 quilômetros Da divisa É brincadeira É pertinho do país Cara Tá doido Estamos chegando lá É lá que a gente vai almoçar E depois a gente segue Para Itajaí A viagem demorou um pouquinho A chegar lá Cara Porque Estão fazendo reforma Aí na pista E teve um engarrafamento Muito grande Por isso que a gente demorou Mas daqui a pouco A gente chega Porque de Joinville Para Itajaí É 81 quilômetros Só de estrada Então dá pra tirar Em uma hora Uma hora e dez Tranquilo Sem correr muito Tem gente que pergunta Pra mim Rapaz Você viaja sozinho O que é que você faz A viagem toda Pra não dar sono Eu fico escutando Música Do início ao fim Cantando E tudo Aí não dá sono nenhum Aí o cara pergunta Rapaz Mas em qual tipo de música Eu escuto tudo Tudo Inclusive Rock'n'Roll Sergipano Tá certo Vamos aí Ela quer saber Eu e a mulher E fui fazer É que eu sou um cara Que trabalha Mas caralho Por isso O meu corpo Pede Manda É que eu sou um cara Que trabalha Mas caralho Por isso O meu corpo Pede Pede Não dá pra não Não dá pra não Não dá pra não Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E agora, o próximo vídeo é a caminho de Camboriú, Glorianópolis, Porto Alegre. E até a próxima.